Como calcular a fração geratriz parte 1? Fração geratriz é a fração que gerou a dízima periódica. Então vamos lá. Na escola você aprendeu que você pega a sua dízima igual a x, multiplica por 10, multiplica por 10 e subtrai. Depois joga o 9 para cá, está aqui. Essa é a fração geratriz. 3 dividido por 9 deu isso daqui. Mas aí eu te pergunto, sofrer para que se assim posso fazer com o trucão do tio Carlão? Você vai perguntar o seguinte, qual é o dígito que está sendo repetido? É o 3? Então numerador 3 e embaixo você coloca o 9. Qual é o dígito que está sendo repetido? É o 4? Então numerador é o 4 e o denominador 9. E agora eu te pergunto qual é o dígito que está sendo repetido? É o 8 e embaixo é o quê? O 9. Então numa fração geratriz você tem um número sendo repetido e esse número tem um dígito só. Então embaixo será sempre o 9. Mas daqui a pouco você vê a fração geratriz parte 2. Por enquanto o que eu te pergunto é o seguinte, calcular a fração geratriz está fácil ou não está? Então vamos para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.